São nossos convidados no Jornal do Dia, Marina Gonçalves, do Partido Socialista, Paulo Núncio, do CDS, que está a sentar-se neste momento, vamos assumir, que é o último a juntar-se aqui aos convidados, Eduardo Teixeira do Chega. Como é que as pessoas podem olhar para esta discussão, mas avançamos para o Chega, Eduardo Teixeira, e o Chega aqui na abstenção? Antes de mais, olá à Tereza, obrigado pelo convite, que eu comento aos meus colegas. Mas, de facto, a retórica está aqui bem dada. Paulo Núncio disse, vamos denunciar. Dá a sensação que o Governo não quer mesmo trabalhar, não quer mesmo encontrar soluções, não quer mesmo que as pessoas não paguem impostos, esta brutal carga de impostos que existe em Portugal e que penaliza quem trabalha fundamentalmente. E esta é a nossa grande preocupação. nós temos uma coligação com o povo, com 1 milhão e 200 mil portugueses que votaram no Chega, que deram o seu crédito. Eu sei que Paulo Núncio está aqui numa situação muito complexa, porque hoje falou em bengalas e, de facto, as moletas é que é o presságio que existe em relação ao CDS, que tem uma dimensão 25 vezes menor que tem o Chega. E o problema é mesmo esse, é que o voto do Chega, que tinha a sua proposta própria, uma proposta de maior alívio dentro do que estava dado pelo Governo de margem orçamental para se fazer este reajuste. Primeiro era para ser os 1.500 milhões de euros e depois passou para números inferior a 400 milhões, 384 milhões de euros. E nessa proposta o Chega encontrou, e fez a sua própria proposta, que quer o PS, quer o PSD, inviabilizaram e ainda nem sequer foi a votação. E hoje, o que nós assistimos, e é bom que o foco esteja sempre no Chega, porque o Chega tem, de facto, esta importância do que o povo lhe deu de ter 1 milhão e 200 mil votos. Porque vemos partidos, como a Iniciativa Liberal, que votou das duas formas, votou a favor das duas propostas. Vemos o Partido Comunista Português, que também viabilizou com a abstenção parte da proposta da ADE. E, portanto, mas o foco é sempre o Chega. Porque o Chega tem esta importância de ter 50 mandatos no Parlamento. Mas explica, há abstenção, porque o Paulo Núcio não me vai, vai-me desculpar se eu disser isto, o peso que o CDS tem no Governo é nada, é nada, porque sem o CDS... Mas ainda ele respondeu à questão da abstenção, porque se o Chega tem uma proposta, se nenhuma das propostas é ambiciosa o suficiente, porque é que não votam contra? Porque a proposta que tinha, o PS aproximou-se e fez um caminho de aproximação que permitiu ao Chega fazer o seu voto de abstenção como o de se absteve na ADE. Já agora, incomoda-o esta coisa de apoio ao PS? Não, não apoiou-se nada. O Chega teve a coerência de, da mesma forma, votar as duas propostas. Absteve-se na proposta que a ADE apresentou e absteve-se na proposta que o PS apresentou. Só que o PS sabe, por isso é que eu digo que o CDS não conta nada, que os partidos que apoiam o Partido do Governo, o PSD, têm menos mandatos que tem a esquerda. E o Chega é que faz a diferença no meio disto tudo. Ou seja, o Chega ganha sempre em qualquer situação, porque falam do Chega... Não, estamos a falar da Justiça Social e estamos a falar é beneficiar um milhão e meio de pessoas, é isso que está em causa. Ou beneficiar 10% de agregados, ou seja, menos de 300 mil pessoas. E, portanto, o que a André Ventura hoje e o Chega conseguiram com esta proposta e com a aproximação que o PS fez à proposta original, que teve, e portanto é as primeiras que nós temos em votação, foi um alívio que no som das cafés, que eu cheguei a dizer num programa de televisão, que dava um vila oito... Cafés não chegavam ao vila oito euros. Aqui há escalões mais baixos que têm alívio fiscais que podem, no salário médio que atinge 2.700 euros, 40 euros mensais. E, portanto, nós preferimos que essa medida entre já em vigor, já que estes dois senhores, no bom sentido, estes dois partidos, não o partido Paulo Núncio, mas o PST e o PS, inviabilizaram que a proposta do Chega fosse votada, porque essa sim iria permitir um maior alívio fiscal, que não é cómodo a sua situação. Deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me reagir, porque estou em desvantagem de tempo, isso foi eu. Não temos relógio, aqui não há relógio. Aqui é a nossa sensibilidade. Dizer com clareza que o Chega tinha que... Estas eram as propostas, as primeiras propostas estavam em análise, porque não quiseram que a proposta do Chega fosse para já analisada. E é claro que nós... Vocês é que fizeram o que com que ela baixe a votação sem votação, ninguém vos a obrigou. Mas a dada também, a do Governo... Mas eles apresentaram a sua solicitação, vocês nem apresentaram uma proposta. Muito bem, muito bem, mas não foi, não foi. E deveria ter sido várias propostas em alternativa. E, portanto, nós mantemos a mesma coerência. Foi assim que nós votamos no plenário e é assim que nós votamos em comissão. Agora, é, parece uma obsessão. Por isso é que o Paulo Núcio, há bocado, não levo mal a dizer isso. Quando eu disse que o Chega tem uma dimensão superior em 25 vezes o CDS-PP, é porque é uma obsessão. Não está aqui a falar do livro que me votou, do PC que até portou ao lado a AD. O senhor hoje devia estar aqui. E aí surgir-se como é que a AD mereceu a viabilização do Partido Comunista Português. Eu não percebo, sinceramente. Vocês é que realizaram o PS. Tivemos todos a mesma comissão parlamentar e todos votamos. A proposta passou por causa da vossa viabilização. E o Partido Comunista votou ao vosso lado. E eu hoje ainda não vi esta preocupação em relação à coerência ideológica de o Partido Comunista votar ao lado do PS e do PS. Agora, a nossa preocupação, Tereza, e que fico bem claro, é que os cidadãos paguem menos impostos. Nós tínhamos um superávit fiscal. E ouvimos, durante dois anos, ouvimos falar, quer no Poder Local, quer no Poder Central, que os cidadãos pagavam mais impostos do que aqueles que eram as previsões iniciais orçamentais e aqueles que eram depois as contas finais do Estado. Andávamos a pagar muitos impostos. E quando chega a altura de criar soluções para o alívio fiscal, eu prefiro, e nós preferimos, aliviar o maior número de famílias, e estamos a falar de um milhão e meio, em função, em detrimento de cerca de 300 mil portugueses, e cerca de 10% dos agregados de Portugal. E é isso que está aqui em causa. E, portanto, nós mantivemos a mesma coerência. Se isso cria um complexo em relação a um partido que quis governar de forma minoritária, porque o quis, porque o quis, e preferiu escolher como parceiro um partido que tem apenas dois mandatos na Assembleia da República. A nossa comunicação é com o povo. O que nós estamos em causa, e parece que foi o ferro de Iverde, feito pelo Governo nos últimos 30 dias, andamos aqui a discutir para a frente e para trás, mas chegar aqui o deputado Paulo Núcio dizer, de forma clara, que temos apenas que só denunciar. E, portanto, nós não temos que denunciar. Nós temos é que congratularmos por os cidadãos portugueses tiverem finalmente aliviar-se o cargo de Portugal. Podiam ter visto mais. Deixa o Paulo nos determinar com a senhora do Chega. A visão do deputado do Chega é uma visão socialista. E por isso é que vota lá do PS, porque é uma visão por baixo, é limitar a redução aos escalões mais baixos, é não ter em conta a classe média, é não ter em conta as famílias, as famílias que têm rendimentos mensais, 1.600, 1.700, 1.800, o Chega não está prestado. De negociar o que quer que seja com o PS, tem que com o CDS. Porque sabe, na hora H, como aconteceu hoje, no dia em que apresentaram a visão socialista da redução de impostos e limitar a redução aos ferramentos de talões, contará com um leal e fiel aliado que se chama Chega. E é muito importante que os eleitores do Chega tenham isso em consideração nas eleições europeias que terão de votar no denúncia. Porque o, eu estou convencido, cá está a retórmica, os eleitores do Chega não percebem estas coisas normativas. Tem que ser dois segundos, porque senão tem que o cortar. O nosso interesse público do Chega em se abster nestas propostas foram os portugueses. E rejeitamos qualquer tipo de ligação com a esquerda. E esse papel já foi do PSD. Agradeço aos três, por baixo deste som. Agora sim, em silêncio. Posso acabar esta entrevista e agradecer aos três. Obrigada. Muito obrigada. E aí para você,